Música Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. E estou aqui hoje com o professor Joás. Estamos aí. Estamos aí, professor. Tudo bem? Paz do Senhor? Tudo bem. Na paz. Estamos aqui para dar continuidade àquela série sobre os profetas menores. Os doze livros dos profetas menores. E nós chegamos no profeta Naum. É o sétimo já? É o sétimo já. Está na Bíblia, professor? Naum está na Bíblia? Está brincando. Está, né? Está aí. Pertinho do que a gente gravou há poucos dias aí, Miquéias. Depois de Miquéias, antes de Abacuque. Isso aí. Jonas Miquéias Naum, gente. Fica mais fácil localizar. Acho que não errei a ordem aí. Professor, vamos falar de Naum? Quem foi Naum nesse nome, Naum? É. A pergunta... É a única ocorrência desse nome, né? No Antigo Testamento, Naum. Naum. E no Novo Testamento tem uma genealogia lá, em Lucas, né? Certo. Mas provavelmente não é esse mesmo personagem, né? E assim, de forma que a única informação que a gente tem sobre ele está aqui nesse livro, né? De apenas três capítulos. Então, é esse personagem aí que profetizou nessa época, né? Aqui, durante o reinado de Manassés, né? Lá em Judá. Em Judá. E ele profetizou, assim, a profecia dele tem um tom de vingança, né? Tem um tom bem, bem assim, avermelhado, né? Um tom de violência e tudo mais. Um pouco poético também, né? Um muito poético, numa certa parte, né? Acho que ele usou poesia aí, não usou professor? Sim, demais. Todo livro é poesia pura, né? Poesia pura. Naum, o que significa o nome dele? Naum vem de um verbo narram, né? Que significa confortar. Tem um sentido de arrepender também, tem um sentido de aliviar. Então, Naum seria conforto, alívio. Consolo. Algo desse tipo. Ele leva uma mensagem futura do juízo de Deus sobre uma nação. Uma nação cujo Deus já tinha usado outro profeta para levar o arrependimento e não aplicar o juízo. Aí vem Naum, uns 120, 150 anos depois, com a mensagem agora já de destruição daquela nação. O que significa isso? Interessante que ele fala da paciência de Deus, o quanto Deus é longânimo, o quanto Deus é paciente. Ele fala isso aqui no primeiro capítulo, né? E ele faz referência a essa destruição de Nínive que virá. Mas antes disso, ele reforça como Deus é bom, como Deus é longânimo, como Deus é paciente, como Deus é zeloso. E aí, depois de apresentar esse Deus, ele apresenta a justiça de Deus que vem sobre Nínive. Que há 100 anos atrás, ouviu uma mensagem de misericórdia e atendeu. Todos se arrependeram. O povo todo se arrependeu e encontrou a misericórdia de Deus. E agora passa pouco tempo, né? 100 anos é pouco tempo. 100. Ao longo da história, 100 anos é uma fraçãozinha de tempo, né? E assim, em tão pouco tempo, eles voltaram a praticar as mesmas atrocidades de antes. E a misericórdia de Deus, que se estendeu durante esses cento e poucos anos, agora Deus se apresenta como um vingador. Como um vingador? Um vingador desse povo que assolou o povo que tem o sobrenome dele, né? O povo de Deus. Agora a justiça vai vir sobre Nínive. É, e a mensagem é tão forte, né? É como se essa cidade seria reduzida ao esquecimento, né? Isso. E era uma cidade, na época, poderosíssima, né? Uma cidade, assim... Uma cidade forte, bem consolidada, poderosa. Temida, né? Temida. Isso. Qualquer nação que fosse alvo dos assírios, né? De Nínive, tremia de medo por conta dos métodos que eles usavam, né? De conquista e de guerra. Métodos muito sanguinários, muito cruéis. Não tinha a guerra deles, não tinha nenhuma misericórdia, né? Eles não tinham nenhuma misericórdia com os vencidos de guerra. Então, praticavam coisas que... Abomináveis. Descapelamento, crucificação, até coisas bem desse tipo aí, né? É o máximo da crueldade humana. Extremamente cruéis. E, professor, aqui, voltando da nova explicação, porque quando a gente fala de Assíria, na época, a capital era Nínive, que era diferente de Assíria, cuja capital é Damasco. Só para deixar claro que quem não pegou a parte de Jonas... Então, aqui, nós estamos falando da nação, né? Da Assíria, cuja capital era Nínive. Isso. E, assim, outros profetas falaram dela, né? E aqui, Naum vem bem depois de Jonas. A gente falou de Jonas. Falou de Jonas. 100 anos atrás, né? Essa história que a gente está remetendo aqui. E, além da destruição de Nínive, né? Naum profetiza também a destruição de Tebas. De Tebas, sim. E a gente sabe que isso aconteceu no ano 663 a.C. E isso dá uma localização temporal, né? Dessa profecia, né? É muito importante essa narrativa aí, esse fato narrado aqui em Naum, porque é um fato histórico que aconteceu nesse ano, 663 a.C. e ela foi restaurada em 654 a.C. Então, como ele não fala dessa restauração e ele fala dessa destruição, então ele está situado bem perto disso aí, de antes de 653. Antes de Cristo. Então, é... Pode dizer, então, que ele foi contemporâneo de Isaías. E, assim, Manassés, né? Que foi um rei, o reinado dos mais extensos ali, né? Ele reinou 55 anos. 55, 54. 55 anos de reinado, né? Um período desse foi como corregente, né? Do seu pai. Foi um rei terrível. É. Ele foi um dos piores, né? Chegou a sacrificar seus filhos aos amados. Alguém chegou a dizer que ele foi pior do que Acais, pior do que Acaabe. Então, foi um rei terrível. Foi um reinado... Naum está profetizando nessa época, né? Nessa época. Você... Imagina. Você vê a importância dessa profecia. Ela tem esse tom de vingança, esse tom de guerra, né? Mas ela traz esperança. A profecia traz esperança para um povo que está sob esse tipo de reinado, né? Um rei que se esqueceu de Deus, né? E governado, né? Sob o domínio desses estrangeiros tão cruéis. Então, tem crueldade lá e crueldade cá. Para todo lado. E aí, Naum vem com essa mensagem, que é uma mensagem de esperança, né? Ele vai dizer que Deus vai restaurar a honra de Judá, né? A honra de Israel. De Israel. Vou ler aqui um trecho para vocês, do capítulo 1. É isso que o professor Joás está falando. Advertência contra Níneve. Livro da visão de Naum, de Elkosso. A ira do Senhor contra Níneve, né? É o título aqui. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impunho e ocupado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os rios se sequem. Bazan e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando eles se aproximam, os montes tremem e as colinas se derretem. A alegria se agita na sua presença e o mundo e todos os que nele vivem. A terra, desculpa gente, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Esse versículo é mais conhecido. Quem pode resistir a sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Pois é. Falou isso tudo o que você já tinha falado. Olha quanta coisa ele disse sobre esse Deus aí. Muito paciente. Ele é um lugar onde aqueles que confiam nele podem se esconder. Ele é um refúgio. Eu posso me esconder debaixo do seu abrigo. Ele é uma fortaleza, um refúgio. Mas aqueles que insistem em ir contra ele, em ignorá-lo, em confrontá-lo, esses podem provar da sua ira. É o que Naum está dizendo aqui. O Senhor é bom. Não há que duvidar disso. Ele é paciente. Ele é poderoso. Poderoso. Mas seu poder é imenso. Ele já vai falando. Se você confiar nele, você está seguro. Se você se levantar contra ele, aí você está em sérios apuros. Ele até faz uma pergunta assim. Quem pode suportar o despertar de sua ira? Quem pode, professor Jás? Ninguém. Nada de ninguém. Desafiar esse Deus tão poderoso não é uma boa ideia. Desafiar ele para um confronto não é uma ideia inteligente. Ele já tinha exercido sua misericórdia com Nínive. Usou Jonas exatamente para profetizar para Nínive. Eu vejo muitos pregadores, mestres da palavra, falando que... Dizem que foi o menor sermão de todos os tempos que se conhecem. O mais eficaz de todos. Porque todos se converteram. Mais de 120 mil pessoas. E um pouquinho mais de 100 anos depois, aquela nação já tinha esquecido de tudo isso. Será que houve uma troca de geracional ali? Não foi passado? Não é de hoje que os ímpios têm memória curta. Não é de hoje. Quem anda com Deus, Deus sabe da nossa natureza. Ele sabe da nossa estrutura. Então, Ele nos aconselha. Fazer registro das coisas que Ele fez. Lembra que o Senhor é bom. Lá no deserto, Ele falou para o seu povo. Quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês. Não é se entrarem. Quando entrarem, lembrem-se de que fui eu que tirei vocês do Egito. Com o braço forte, com a mão estendida. Não se esqueçam que fui eu. E Ele está sempre... Quero trazer à memória o que me traz esperança. Jeremias, que há quem diga que foi um contemporâneo de Naum. Jeremias, Abacuque, há quem diga que foram contemporâneos. Mas olha só, Deus nos aconselha a sempre fazer registro das coisas que Ele faz em nossas vidas. Das interferências dEle na nossa história. Esses registros, eles têm um fim didático e pedagógico até para os que vêm depois de nós. Para nós, para a gente não achar que foi por minha causa, foi por minha força, por minha inteligência, por minha sabedoria. Para eu saber que foi Ele. Então, eu tenho que registrar. Tenho que fazer registro de quando Ele age na minha história. Para eu saber que foi Ele que fez. E passar isso, né? E passar isso para as outras gerações. Para as outras gerações. Eu acho, não sei se foi no período de juízes, que chegou uma época que uma geração não conhecia mais o Senhor. Foi em juízes mesmo, professor? Porque não foi passado. Já falava assim, essa geração não me conhece. E a culpa era da geração anterior. Sim. É por isso que Ele aconselhou a fazer isso. A transferir, a falar dos feitos dEle, a falar do agir dEle na história, na nossa história. Para que Ele não seja esquecido na nossa história. Os ímpios esquecem porque nem fazem menção dEle, né? Esse esquecimento causou destruição de Níneve. Gente, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. E um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. E um produto com a qualidade CPAD. Voltamos. Professor Joás, a gente estava falando no primeiro bloco. De não se esquecer, igual os ninivitas, Jonas foi lá um pouco mais de 100 anos antes. Nínive se arrependeu Deus ainda deu mais uma chance, Nínive se arrependeu e agora o Senhor através de Naum já decretou, ali não teria chance mais não, já tinha sido decretado agora você vê, ele abre o capítulo 2 falando que a hora chegou ele abre falando isso para os Nínive Nínive, sua hora chegou a hora de prestar contas a toda essa afronta ao Deus eterno e ele diz que ela seria cercada por exércitos inimigos e que deviam mesmo ficar alarmados, dá o alarme sou o alarme não é que seus soldados vão dar conta prepara a resistência se prepara aí porque a apresentação de contas chegou aqui fala, os escudos e uniformes dos soldados inimigos são vermelhos aqui ele está falando dos medos mais os babilônios os babilônicos ele está dizendo quem é que vai quem é que o Senhor vai usar para destruir Nínive e trazer de volta a honra de Israel isso foi mais ou menos em 612 612 antes de Cristo antes de Cristo é pessoal, lembrando que os anos quando a gente conta antes de Cristo ele não é crescente ele é de crescente você está em 663 destruição de Tebas aí passa um tempão 612 destruição de Nínive aí você pensa o que está acontecendo? eles estão errando mas não é antes de Cristo o tempo vem decrescendo decrescendo é por isso e aqui então nesse ano os medos mas mais eram os babilônicos juntos destruíram Nínive ele profetiza até a cor do uniforme do inimigo brilham ao sol os escudos vermelhos quando se alinham para a batalha agitam suas lanças de pinho não sei se na tradução está assim os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões parecendo parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos as suas tropas de elite são convocadas mas elas mas elas vêm tropeçando correm para a muralha da cidade para formar uma linha de proteção nem a tropa de elite de Nínive ia dar conta você vê que eles estão correndo e eles estão apressados mesmo sendo avisados eles vão eles não vão ter estratégias para enfrentar esses inimigos tropeçando correndo e tropeçando os dos outros é porque eles estão com pressa nem a tropa de elite não vai dar conta tropeça e aqui quando no versículo 6 capítulo 2 fala assim na minha tradução as comportas dos canais são abertas e o palácio desaba aqui está falando de uma enchente versículo 6 versículo 6 do capítulo 2 2 as comportas do rio esses canais aí o inimigo entrou na cidade o palácio entrou em pânico isso aqui as tropas inimigas avançando a uma barreira que é uma barreira natural uma barreira natural eles rompem a água rompem o rio os mananciais e entram para destruir Nínive e assim nem as barreiras naturais vão dar conta de Deteus de Deteus inimigos aí aqui tem uma passagem ainda no capítulo 2 que fala assim vou ler a partir do 10 há devastação destruição desolação os corações se derretem os joelhos vacilam todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece onde está agora a toca dos leões o lugar em que em que alimentavam seus filhotes para onde iam o leão a leoa os leõezinhos sem nada temer onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes estrangulava animais para suas leoas e enchia suas covas de presas e as suas tocas de vítimas estou contra você declara o senhor dos exércitos queimarei no fogo seus carros de guerra e a espada matará os seus leões eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida essa passagem dos leões ela também é um pouco mais conhecida o que quer dizer isso professor? é tudo muito é linguagem poética é muito metafórico Nínive atacava seus inimigos com muita crueldade era como se fosse um covil de leões como um leão estraçalhando sua presa e eles se orgulhavam disso e eles faziam propaganda disso faziam marketing em cima disso nós somos os leões caçando em cima dessa imagem eles provocavam o terror para amedrontar mais ainda quem já tinha medo deles e aí o profeta usa essa figura que nem os seus leõezinhos nem os filhotes de leões nem os seus soldados vão ser poupados da espada vão todos morrer ao fio da espada e o senhor fala eu estou contra você declara o senhor dos exércitos para mim isso é uma das frases mais fortes professor você já pensou? o senhor fala assim eu estou contra você é a mensagem de Naum é uma mensagem de de conforto de esperança para Israel mas também é uma mensagem de alerta para os inimigos de Deus porque eles às vezes tem essa sensação tem essa ilusão de que Deus não é soberano nada de impunidade Deus não interfere na história humana nada se tem um Deus ele está lá longe eles falam isso mas Naum ele vem com a mensagem Deus não perdeu o controle na hora certa ele é paciente demais ele é amoroso demais então ele oferece graça oferece misericórdia mas para quem é quanto mais em confrontá-lo uma hora essa misericórdia se torna em juízo porque até quando até quando isso é muito forte é muito forte realmente vale o alerta para quem provoca certas ou fala certas coisas contra o Senhor essa misericórdia é grande mas a taça do Senhor ainda se enche não é enche professor porque todo mundo acha muito que no tempo da graça tudo pode né e assim Deus esse Deus irado todo mundo ninguém sabe Deus é só amor esse Deus irado não pode não pode ser esquecido né lançado lá em memórias passadas Deus ainda está irado contra o pecado né Deus ainda e sua ira é uma ira justa é sempre uma ira contra o mal contra o pecado e ele ele sempre vai ser justo no no seu julgamento então sempre que ele punir o mal ele está sendo justo sempre que ele punir o mal ele está sendo exercendo a sua soberania o seu governo sobre todas as coisas né e pra quem não entende isso ele sim governa sobre tudo ele não perdeu o controle né de nada é gente não pode confundir os sentimentos de Deus com os nossos o amor de Deus é diferente do nosso a justiça de Deus é diferente da nossa a ira de Deus é justa que é totalmente diferente da nossa ira muitas vezes a gente confunde né tenta igualar esses sentimentos Deus é um ser transcendente ele é onipotente onisciente onipresente então esses sentimentos são diferentes né eu não sei se eu expliquei do modo certo o próprio nome do profeta aí é ilustrativo né na um que a gente já falou vem de um verbo que significa confortar mas também significa arrepender né então a ideia é que aquele que se arrepende encontra o alívio o consolo encontra o conforto né porque lutar contra Deus é uma luta perdida né é uma luta perdida perdida é até quando ele quer que a gente lute contra ele né a gente se perdia olha pra Jacó né olha pra Jacó então é é uma tolice alguém declarar guerra contra Deus né mas é se houvesse arrependimento aí há esse lugar de alívio de consolo de conforto de consolo é próprio senhor Jesus falou isso é o verbo encarnado é aquele que vem a ele encontra esse alívio né deixa esse fardo pesado e assume um bem mais leve bem mais suave porque eu sou manso e humilde de coração então é esse alívio esse conforto que é o nome naum né ele vem do arrependimento do arrependimento e pra gente encerrar naum professor Joás o capítulo 3 o que é que nós podemos falar há uma lamentação aí por Níneve né é capítulo 3 ele ele depois de falar dessa vingança que vem ele ele fala no capítulo 1 né e aqui no capítulo 3 no verso 11 principalmente do 11 em diante ele vai falar dessa destruição de Níneve mas ele começa com o lamento né pobre Níneve cidade sanguinária é então mas ele está lamentando pelo pecado de Níneve Níneve está sendo punida né está sendo confrontada e punida por Deus porque ela foi sanguinária mentirosa cheia de repleta de ladrões né sempre fazendo vítimas né sempre explorando alguém sempre subjugando outros né então agora ela encontrou um inimigo que é maior do que ela e aí não tem mais não tem mais essa de permanecer nessa trajetória de roubo mentira engano né e tortura e escravidão e tudo mais agora acabou acabou e se começar a ler o capítulo 3 vai a partir dos versículos 3 4 aí são versículos pesados né é muito cavaleiros atacando espadas lanças muitos mortos montanhas de cadáveres corpos sem conta gente tropeçando por cima deles tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora mestra de feitiçarias que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria aí o senhor fala de novo eu estou contra você declara o senhor dos exércitos sua tradução está parecida é isso mesmo estou contra você eu me levantarei contra você diz o senhor e aqui gente né aí esse versículo fala de uma vergonha né Nínive vai ser exposto publicamente a vergonha ele traz uma uma metáfora da nudez levantarei seu vestido vai ser exposto a vergonha de Nínive vai ser exposta para todas as nações e aí no versículo 8 fala né de Tebas da destruição é o marco temporal aí né 663 antes de Cristo acaso você é melhor do que Tebas situada junto ao Nilo rodeada de águas o rio era sua defesa as águas o seu muro está vendo Naum está escrevendo numa época onde Tebas já tinha caído já tinha caído então é depois de 663 antes de Cristo de Cristo e gente e hoje professor tem como aplicar Naum a aplicação é se quem quem nos ouve né vive um estilo de vida alheio à vontade de Deus você você pode não acreditar em Deus você pode viver como se ele não existisse mas afrontá-lo é uma escolha ruim melhor se arrepender porque a vingança vem e ele é um inimigo poderoso ninguém pode vencer ninguém e ele deixou uma ilustração aí que ele chama de seu povo né não tem ilustração melhor olha pra Israel tamanzinho é a potência uma nação deste tamanzinho não tem ninguém no mundo capaz de vencer Israel Israel indestrutível invencível imbatível porque o nome de Deus está lá pra quem não acredita em Deus só olhar pra Israel como pode mesmo se distanciando de Deus mas Deus preserva ele porque ele não rejeitou o seu povo e é uma ilustração viva da soberania de Deus e do poder de Deus muito bom pessoal espero que vocês tenham gostado a gente fala um pouquinho sobre o profeta Naum vocês leem Naum reflitam é um livro muito pequeno só três capítulos e são três capítulos pequenos também Deus os abençoe no próximo acho que nós vamos falar de sofonias isso aí acho que sim fiquem com Deus Deus os abençoe até a próxima edição professor pode deixar um recado pessoal Deus abençoe você sua família sua casa vamos permanecer firmes em Deus porque ele tem conforto ele tem alívio para o cansado conforto para o abatido e você pode encontrar esse conforto se achegando mais perto ele está sempre de braços abertos para receber quem chega mais perto e aí Legenda Adriana Zanotto